Música O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Indaiatuba, realizou o nono fórum de prevenção e combate à violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes da cidade. Todas as pessoas envolvidas com a criança, com o adolescente, profissionais da educação e profissionais das ONGs da nossa sociedade aqui em Indaiatuba, de outras 28 cidades que estão vindo hoje para esse encontro, para discutir o que precisa fazer mais para evitar abusos dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e o caminho das drogas, para que eles não vão para esse caminho e se percam na vida. Então eu acho que as informações que os palestrantes vão dar aqui para nós hoje são muito importantes para nós melhorarmos mais a nossa qualidade de vida. Música